Pessoal, estamos aqui de volta, eu e o meu sobrinho Mauri, agora para anunciar a todos vocês sobre a ação Entre Amigos. Queremos aqui anunciar, avisar todos, comunicar a todos os nossos seguidores dos ganhadores dos prêmios. Foram três prêmios, né? Foi um drone, uma Vick Air 2, um iPhone e dois iPhones. Mais dois iPhones. Todo mundo, quem acompanhou aí, ficou sabendo do projeto, foi um projeto muito bacana. Graças a Deus, conseguimos, conseguimos, né? Foram três meses, Amorim? Três meses. Finalizou bem do nosso ano. É, conseguimos dar uma esticadinha, apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e conseguimos finalizar. Graças a Deus, agradeço a Deus, Pai, em primeiro lugar. E agradeço também a vocês todos que colaboraram, que compartilharam, que confiaram na gente e conseguimos concretizar. Daqui pra frente agora, fica por conta lá do nosso amigo lá, o comandante José Jorge Melo. Vai auxiliar o seu dengo lá na compra de todas as peças, motor e tudo mais. Mas a parte nossa, do nosso projeto aqui, ela foi encerrada. Maury, queremos avisar, nós vamos agora falar, nós vamos falar agora aqui. Ó, estão estourando aí, acho que foi... É, já estão soltando fogos aqui, ó. Vamos comunicar aqui agora os três ganhadores. Os três ganhadores. Os três ganhadores. O primeiro prêmio foi um drone, uma Vick Air 2, antes Gomes de Azevedo, de São Bernardo do Campo, São Paulo. O segundo celular foi um iPhone X, para Débora Luiz Pietro Bon, de São Paulo, capital. E o terceiro e último foi um iPhone 7, para Luiz Brasil Neto, Matinhos, Paraná. Então é isso aí, esses foram os três ganhadores dos prêmios. Desejo a eles boa sorte aí com os seus aparelhos, né? Quem ganhou um iPhone, quem ganhou um drone, quem ganhou um drone, vai fazer um rasante aí, né? É, vai competir comigo, né? Vai competir aqui com o Maurinho. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Quero aqui desejar a todos, todos que participaram, um feliz ano novo. E que a gente possa produzir mais vídeos, fazer mais vídeos depois, para mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Porque muita gente de fora do Brasil também acompanhou também esse projeto. E que essa ação sirva de exemplo, para outras pessoas que vejam, que quiserem fazer da mesma forma. Quem sabe um pouquinho cada um vai se ajudando. É isso aí. Valeu? Vamos despedir do pessoal? Como é que a gente despede do pessoal? Fala assim, ó. Conseguimos chegar até lá, né? Depois nós vamos mostrar tudo lá no Lago Amor. Nós vamos deixar passar essa pandemia, vamos deixar passar tudo, né, Mori? Porque a pandemia ainda está severa. Até foi respeito a... É. Está gravado ainda para lá, não tem como agora ficar. Em respeito àquela comunidade, nós não vamos viajar para evitar qualquer risco de contaminar. A gente vai acabar levando vídeos para lá. Então vamos deixar isso acalmar. Na hora que acalmar nós vamos viajar para lá, vamos gravar tudo, para que vocês depois possam ver o presente que vocês também contribuíram, ajudaram aquela comunidade lá. Falou, meus queridos? Um beijão para todos vocês aí e vamos que vamos! Um beijão para todos vocês aí e vamos viajar para lá, vamos viajar para lá, vamos viajar para lá, vamos viajar para lá.